Eu sempre trago aqui para vocês boas escolhas e escolhas de produtos bons e baratos. E não foi diferente dessa vez, estou trazendo o Boia, microfone de lapela da marca Boia, o BY-V10. Eu já fiz alguns testes com ele, vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz o teste com ele em campo aberto. Comparei ele também com o nosso K9, que é mais barato ainda, também é um microfone de lapela sem fio. Um microfone muito top, muito legal e, gente, eu fiquei muito surpreso com a qualidade do nosso Boia. Ele é um microfone de lapela sem fio, funciona com seus 2.4 GHz de conexão. Então é um microfone muito bom, atendeu muito bem as minhas expectativas, já fiz alguns vídeos com ele. Ele tem a qualidade mediana, uma qualidade legal, que dá assim para a gente trabalhar depois no pós-gravação. Dá para a gente fazer aí algumas edições de áudio e ainda fica melhor. E aí Legenda Adriana Zanotto Se você é um criador de conteúdo, apresentador, palestrante ou simplesmente alguém que precisa de um microfone confiável para capturar áudio de qualidade, o Boyabye V10 é definitivamente uma excelente escolha. O Boyabye V10 vem com um clipe de lapela para prendê-lo na roupa, permitindo que o palestrante ou apresentador mantenha as mãos livres enquanto fala. Além disso, o microfone possui um filtro de espuma para reduzir o ruído do vento e outros ruídos ambientais, o que garante uma gravação de áudio limpa e clara. Em resumo, o microfone de lapela Boyabye V10 é uma excelente opção para quem busca um microfone de qualidade profissional para capturar áudio de alta qualidade em uma variedade de situações. É fácil de usar, compatível com uma ampla gama de dispositivos e vem com recursos úteis, como filtro de espuma para redução de ruído. É um pouco diferente do K9, ele ainda tem um alcance muito superior, o K9 pode chegar a 30 metros, esse aqui pode chegar a 50 metros, tá bom? E também a qualidade de som dele, a própria qualidade, ele tem um pouco mais de ganho na voz, ele também tem um pouco mais de agudo e isso me surpreendeu bastante. E esse botãozinho azul aqui, eu citei no meu vídeo, que eu fiz alguns testes com ele, é um redutor de ruídos. Você aperta ele, né? E ele vai conseguir tirar bastante de algum ruído que tiver no ambiente que você estiver filmando, gravando. Outra vantagem que eu vi muito grande deste microfone de lapela é a facilidade do grampo, né? Você consegue colocar o grampo em qualquer posição na sua roupa, pois ele é ajustável. O grampinho aqui, ó, ele consegue girar em 360 graus, em todos os ângulos, tá bom? Isso é uma vantagem muito grande referente ao nosso K9, também tem o vídeo dele aqui no nosso canal. Então, a bateria é muito resistente e é um telefone, é um microfone, né? Excepcional. Ele vem com essa espuminha, assim como o K9 também vem com a espuma. Eu achei um pouco diferente aqui a cápsula dele, tá? Onde capta, né? Onde faz a captação da voz, do som, do ambiente. Então, eu achei mais interessante a cápsula dele, tem alguns furinhos. Eu achei bem interessante isso aí, diferente do K9. Eu estou comparando com o K9, porque o K9, ele tá na faixa de 50, 60 reais. Aí, essa é mais ou menos a faixa de preço dele, embora você consiga encontrar até menos, até mais barato. Já esse aqui, o nosso Boya BY-V10, ele tá na faixa de 150, 160 reais. Mas você encontra até mais barato, 120, 130 ou até mais caro, até 200, 200 e pouco, né? A versão que eu tenho aqui é a versão Android, pra Android, né? A versão que vem com a conexão tipo C, mas também tem a conexão Lite pra iPhone, tá bom? A tecnologia de ambos são a mesma coisa. O nome da versão Lite vai mudar. O nome dele é outro nome. É o BY-V20, eu acho, tá gente? Eu vou deixar aí na tela essas informações. A versão que eu tenho aqui vem com um microfone só, mas também tem a disponível com dois microfones. A que vem com dois é o mesmo receptor, é um receptor só, e vem com dois microfones assim, pra você fazer ali o estilo entrevista, né? Ou, às vezes, você vai gravar muito tempo, enquanto você usa um, quando descarregar, que eu acho muito difícil ele descarregar, você coloca o outro, né? E é um microfone excepcional. O lado negativo dele agora, que eu vou falar pra vocês. A caixinha eu achei muito feia. Isso aqui não é nem negativo, né? Mas eu achei a caixa muito feia. Ele vem com essa... Cadê? Ele vem com essa... Com esse casezinho aqui, ó. Muito simples, muito feio. Eu deixei isso tudo lá no meu vídeo, tá? Que eu fiz os testes com ele. Olha, outra coisa negativa é porque eu não sei, porque ele não pegou no meu Redmi Note 9, tá? Ele não funcionou no meu Redmi Note 9. A minha esposa tem um Redmi Note 8 e no dela pegou. No Redmi Note 8, ele pegou. No Redmi Note 9, ele não pegou. O receptor não ligou. Ele até deu um sinalzinho ali, mas ele não funcionou de forma alguma. Eu tentei, tentei pelo open camera, fiz várias tentativas e a luzinha dele não ligou. Ele não ficou aceso, ele não funcionou. Liguei o microfone, não sincronizou. Eles precisam sincronizar um com o outro. E não sincronizaram, não deu. Já no meu Redmi Note 11 Pro Plus 5G, ele funcionou tranquilamente, tá? Ele conectei lá, ele funcionou de boa. Ou seja, não sei por que isso, tá? Não consegui entender o porquê ele não funcionou no meu Redmi Note 9. Então, prestem atenção. Você que tem um Redmi Note 9, presta muita atenção antes de comprar esse carinha aqui. Porque no meu, ele não funcionou. Já o K9, o K9, ele funcionou. Ele funcionou no meu Redmi Note 9. Ele funcionou também no Redmi Note 8 da minha esposa. Ele funcionou também no meu Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ou seja, o K9 funcionou nos todos os meus Xiaomi que eu tenho aqui, tá? E já esse, o lapelo, o da boia, ele não funcionou. Não sei por que, gente. Não me pergunte. Eu não consegui entender. Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais algum lado negativo aqui desse microfone. Eu achei interessante esse botãozinho de ruído. Não vou utilizar, porque eu já uso a redução de ruído no programa onde eu faço as minhas edições. Vou deixar aqui no kart. Se você quiser saber qual programa que eu edito os meus vídeos aqui do nosso canal, tá? Aqui no kart. Vou deixar aqui no kart pra você ver, tá? E lá, nesse programa que eu utilizo, eu já faço a redução de ruído lá. Porque eu acho que fica melhor, né? Mas a redução de ruídos dele é bem interessante. É bem legal. Talvez dê pra você usar. Eu não uso, tá? Bom, é isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do vídeo de hoje. Vou pedir pra que você deixe um like no canal. E um detalhe muito importante. Se você gosta de documentários, de curiosidades, eu tenho um outro canal, um segundo canal. Nosso aqui tem muitos inscritos nele, tá? É o Alternativo Play. Então, vou deixar aqui também na descrição o link no kart. Vou deixar aqui algum vídeo. Lá tem muitas curiosidades, tem documentários, tem um canal bem diferente desse aqui. É um canal bem legal. Beleza? Conto com a sua ajuda. Deixe o like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal e sejam todos bem-vindos. Até mais com outro vídeo. Valeu!